Salve, salve, amigos. Nesse momento estarei mostrando a vocês uma família ensinando como a debulhar milho com a roda da bicicleta. Venha comigo. A dona Rosa. Marro a bicicleta lá no pau. A bicicleta amarrada aqui, rapaz, de ponto cabeça. Agora vamos funcionar, coitinho. Agora vamos movimentar. Aí, olha lá. É, quem não tem cão passa como gato, né? Como dizem, quem não tem cão passa como gato. Aí vai indo o ditado. Aí, olha lá. Olha nós aqui na roda, olha. Vai ir no saco. Vamos nós, olha. Olha o turbo agora. Agora liga o turbo, olha lá. Rapaz. Vai ir no turbinar, vai no turbinar. Vai do céu. Até uma pessoa sozinha pode fazer também. Você também faz sozinha, quer ver? Agora vou só eu aqui, olha. Não mole, não mole, mole. Nem que vá ver. Agora vira aqui o cabo, olha. Não mole, já. Ó, vai aqui, ó. Não vai mole, né? Aí, pra você que você debulhar todo o milho e não tem como, rapaz do céu, na mão é difícil demais, olha. Ó. É demorado, né? Aí, ó. Não ajuda. Na roda, não está absurda. Aí, ó. Na boca da máquina caseira, ó. Ó o turbo. Ligou o turbo. Olha lá, ó. Ligou o turbo, ó. Jesus. Aí, pra vocês, ó. Mais uma invenção da roça aí, ó. Invenção, adaptação. Como diz o outro, não é gambiarra, é adaptamento, sei lá, reajustamento. É, por aí, gente. Mas vai dando certo. É por aí, ó. É, por aí, gente.